força dona florinda força chiquinha chegamos no rio chamar na capa daqui a pouco bom dia boa tarde, boa noite pra quem for assistir a noite vamos agradecer a Deus por tudo, por nos proteger livrar de tudo mal, tudo perigo pela vida, pela saúde pedimos a ajuda de vocês que se inscreve no canal, compartilha que Deus abençoe a cada um de vocês também, dando paz, saúde alegria, seja todos bem vindos a um vídeo vai pegar quantos Chiquinha? 10 quilos 10 quilos, olha que maravilha você é dona Florinda? 15 quilos eu vou pegar 20 então não pecar nada não a chica tem tapa é isso ai gente, Deus no comando bora pro vídeo, bora lá se inscreve, compartilha, aperta o sininho sininho de notificação ativo assim que nós postar o vídeo se caso não recebeu o vídeo, vocês podem estar entrando no canal a partir das 5 horas da tarde e sempre que dá nós estamos postando o vídeo, tá? Bora lá aí gente tá descendo aqui deixamos os brutos na capa aqui aí gente, começando a pesca aqui onde nós fizemos a ceba da outra vez agora eu trouxe mais um pouco de de ceba pra estar jogando aqui ó naquele dia que eu trouxe não tava azenda não, agora é essa aqui tá azenda ó que lera azenda acompanhando aí aí a Chiquinha tá tá colocando isca na dela aqui também quando a Florinha tá tomando um fôlego lá daqui a pouco ela vem chamando a capa aí galera começando aqui a pesca com a Chiquinha com a minhoca ela tá com carne de boi e eu com minhoca e tem milho aqui também qualquer coisa vão tentar no milho ó ó aí ó primeiro do dia viu já aqui não brinca em serviço não a isca do dourado já tá no jeito pega a carretilha lá no carro pra mim dona Florinha fazendo um favor aqui eu vou chamar o dourado na capa com esse lambari ó tamanho do bicho dá umas três iscas quantos quilos Chiquinha? vou botar aqui ó ó ó oi carregou e soltou bem na hora que eu ia fisgar ele ele falou não vou deixar esse trem quieto olha aí gente mais um aí mostra o que é esse aqui esse aí é o palmito ó chorão já já a traíra vai consolar o chorão quer ver? vou põe ela no outro na outra vara ali o varão aqui de traíra a dona Florinda trouxe a carretilha pra mim mas esqueceu do anzol foi buscar olha o enrosco 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 vai com a rua sem a rua olha aí gente tá vendo aqui ó ele vai ficar nadando ali ó isso aqui é o chorão ó isca por cima aqui ó gente bem por cima das costas dele aqui ó pra ele não morrer tá? porque ele vai ficar nadando daí a traíra vem traíra ou dourada ou pintada agora a dona Florinda saiu do enrosco agora ela trouxe foi tudo raca rosa dona Florinda raca rosa ó gente lambari que eu peguei tá vendo? o isca ele assim pra poder ver se pega um pintado eu vou tá lançando lá no meio vamos ver o que bateu aí na chama na capa viu? aí gente tô juntando um lixo que tá jogado aqui ó uns pratinhos descartáveis e dali já juntei tudo e aqui tem mais ó eu tenho medo desses trens que cair pra dentro ó pedaço de isopor aí 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 já fiz um banco aqui também ó pra tá pescando a noite limpei tudo aí tá vendo? aí pescador aí segura o bruto aí chiquinha desceu ali embaixo tá puxando aí chiquinha? tá puxando correu um piau aqui agorinha gente puxou acabei perdendo a puxada aí aí só agradecer aí o alberto o alberto o alberto fala aí não quer ajudou o patrão de na na barraca aí ó deixa eu te mostrar ó na porta do rancho eu tenho a imagem que a vista pedir segura ela quando é de tardinha aí o sol vai sumir toda margem do rio ó ó ó ela já vem na bolsinha sim você disse que lá que era a bolsa? não que lá é só embalagem aí bonito o desenho ó a princesa falou a bolsinha era só embalagem é é é é é é é não é é é é é é é tem uma janelinha em cima segura aqui olha lá chique vai lá vai lá ajudante quem que falou isso? a patrícia? se abraça não vai morder não cuidado com a pei estrelas cadentes cruzando no céu quem é que é ajuda a estender ajuda a estender vai escura pra banda e o vento Esta é a rotina que adoro viver Um dia já fiz Mas daí não é depois? Eu sou um caipiga Criado na roça Um pouco arredido Mas quem me conhece Já sabe que sou Um pebra de frio A pedra não rasga não? Não A pedra aqui, Chiquinho E outra aqui também? Pegue o tapete que não foi aqui É aí o lado fica certo, o lado tá certo Vamos Só falta um bebê Mas isso a gente até já pediu Pra nós o que corra é saber que a ponta Se muito tardar o verde abrir Aqui o meu mundo Eu achei que não ia conseguir não Não, não, de hoje né Tem anos de profissão Chego até sentir calado Pois vivo contente na minha morada Onde sou sadia Então o bicho do outro lado eu cortou Por nenhum tesouro De prato ou de ouro Eu troco o meu sítio Na veia do rio Aí tá mais solta a terra né Por nenhum tesouro De prato ou de ouro Eu troco o meu sítio Aí eu ponho a pedra Põe uma pedra Não vai precisar não Olha quanto mais o tempo passa Menos acho graça Até o dedo Até o dedo Aí não vai entrar o musquício Ah é corrento que viva Parece que nem sabe aonde É feito um rebanho desgarrado Aí ela é pra quatro pessoas Quatro com enrosco Tem para os pés Isso Tomar banho nos pés Pra não sujar Aqui na bota Fazer o teste Eu falei pra você né Trava o colchão Oxê Ah não Eu não deixava não O teste ao vivo aí gente Vai lá em rosto também Olha lá Olha aqui em rosto Pra câmera Manda o joinha aqui Pode deixar ele entrar Na parte de baixo Não tem problema não Pisar dentro não Olha lá gente Até o em rosto Que entrou lá dentro Tem mais um negocinho Pra pôr gente Esse caso Ficou chover Ah aqui Olha o tanto de espaço Que tem gente Já entrou o mosquito Viu Por isso que tem que zippar o mosquiteiro Não me acostumo Isso não Dá pra comer aqui Aqui Ah mesmo aí Aqui Aqui tá Eu Tá Olha lá gente Já Já estão estreando Já vão dormir Agora Não vai querer pescar mais Não vai dormir Vamos que vamos aí gente Continuando a pesquisa Deixar uma barraca armada Vamos tá ajeitando o fogão aqui também Pra fazer um negócio Pra comer Já tá dando fome Aí gente Chiquinha saiu dois rosa Quantos quilos Chiquinha? Aí A isca do broto tá aí Já engrossa o óleo Pega mais Põe lá no baldinho Vamos juntando isca Pra noite É Ah tá Já vamos armar outra de traída Aproveitar Aí gente A dona Florinda vai fazer um negócio aí Pra nós Chamar na capa Que saco vazio não para em pé Começar a ajeitar Um ranga aí Vai fazer o que aí pra nós A dona Florinda Carne moída com farinha O irmão sentiu o cheiro Chegou a chocoiar a cabeça Assim Ó não Só um pouquinho d'água Pra não ir queimando Ó O que que é É Aquele negócio que expõe É Esqueci Naquele outro sal refinado Toma um pouquinho Aí tá bom Senão vai sargar Faz dois rústicos Vamos chamar na capa Gosto Mas a pressão não gosta É Lá buscar a farinha Tá comendo? Nem ficou bravo Ó Pimenta do reino branca Eu nem sabia que existia Ó O sistema é bruto e rústico Tirando um tereré do enrosco Tirando um tereré do enrosco Vamos que vamos aí Eu vou lá olhar as áreas Has gez patreon Tô Tem um pouco com o dedo da roça Tá tirando um mocotope Tá tirando um mocotove em um rosto também aqui Com farinha Aumentar as cartilagens cartilagem. O que você falou Chiquinha? O gato. Ah, você gosta? Você não fica nem braba. Olha lá, a linha tá na água. Carrentilha, munilete, já comeu um lambari no munilete. Chegando a tarde, tá perto da noite, vamos que vamos aí. Eita, tá ficando bom o tempero bruto. Aí você não fica nem braba não, Chiquinha? Aí, vamos que vamos. Tá em roca que já chamou na capa um pouco de carne. Eu achei que ele ia comer o pouco mesmo. É, carne de vaca. Aí gente, ó, carne moída de boi, já tá no jeito. Aqui tá, eita, corta o carinho em cima do enrosso, né, eu tropequei na pedra. Abre aqui Chiquinha, a farinha também. Não tem que abrir a farinha. É, é o enrosso. Aqui tá o, eita, já pegou pressão. Mocotó. Mocotó de boi. Fica nem braba. Você não fica nem braba, Chiquinha? Hã? É. Aí. Top delinha. Olha como é com as quilos. Tudo. Tudo não. Ô, mãe. Bom. Aí, gente. Peguei um peixe todo listradinho, ó. Meio diferente, ó. Aí. Deixa nos comentários aí que peixe é esse, ó. Parece com a Joana, mas tem um pouco de diferença que é todo riscado. riscado. Riscado de branco. Vou pegar mais. aí, Chiquinha. Aí, Chiquinha. Essa aqui é rara, hein? Ó. Tá vendo? Quantos quilos? Aí, gente. Ele é muito ligeiro, ó. Mais um. Olha a briga do bruto, ó. Quem tá ganhando? Eu. Ganhando o quê? O rumo de casa? Aí, gente. Mais um mande chorão, ó. Só jogando e tirando. Aí, gente. Chamando na capa aqui, ó. Não ficamos nem brabos. Tem bastante mosquitinha voando. Ó. Eu vou subir lá naqueles aguapé lá, gente. Não passo daquele lado ali não, Chiquinha. Porque ali tem prancha quebrada, tá? Vou subir lá nos aguapé, lá naquela curva lá em cima. Ó. Só chamar os bocudos na capa. Já saiu bastante risca. Aqui tô servando aqui. Jogando bastante que ela era azeda. Né? Chiquinha já pegou uns pares de lambariho. O frito tá garantido, né? É. Uhum. Um. 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 Tu matadão, funciona? Uai, que ai. Rua, sua rua! Bom. Vem para cá, Chiquinha, que essa ponta tá caindo. Ó, galera. Ô, não pode ir no mato. não pode enroscar pitato senta acompanhar está enrolando o pau olha olha ele já enrolou o pau está sentindo enrolou naquele pau quer enrolar? sim olha olha dona Florinda você vem segurar o munileto aqui que eu vou lá vou entrar lá dentro a tia saiu do carro aqui a chave do carro tá vou lá que está pego não deixa que a sua mãe controle no munileto você olha na câmera tá tem que ir lá pegar esse bruto não pode perder não está pego lá dentro vamos ver escapou né se a dona Florinda chegar aqui deu 100 olha quando eu falar para você ir rodando você vai rodando aqui embaixo tem a regular da frição apertei muito vamos ver eu vou lá dentro do rio aqui que é a regular a terra da bota olha lá está pego está vendo está enrolado está dando soco está filma na vara vou tirar a bota e vou lá desenrolar ele chiquinha tem duas mãos é vamos pintar capricha aí chiquinha você vai derrubar você está segurando só com a mão chiquinha você vai derrubar essa câmera dentro do rio filha eu vou descer na boca aqui para lembrar ok nossa essa água está gelada chiquinha hum ai segura com as duas mãos é teu bom né eu tenho que arrancar aquele negócio lá oh não 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 deixa que eu seguro está filmando está água gelada meu Deus ai esfriou até em mim de tanto em falar cá que está gelado até eu sentir frio é muito torto agora toma segura segura tem que puxar vai recolhe 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 forte recolhe cuidado vai para o rato 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 sai manda dá licença pera ai 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 que susto achei que tinha escapado dá um sol ai chiquinha para o meio dá um sol ai chiquinha para o meio muda para o meio não não está nossa meu Deus achei que bagunçou aqui ai ai está funcionando ai chiquinha ai gente que benção de deus mais sobe mais chiquinha chiquinha sobe aqui que fica melhor para você filmar é liga o freche olha os dedos na frente da câmera olha os dedos vamos subir senão ele vai cair aqui olha o bu olha eu ai gente nossa nunca tinha pegado um piau desse tamanho não não olha achei que era um peixe grande e é de couro quando eu vi você viu que estava soqueando vi enrola malinha ai vai enrola abaixa a ponta quando acontece ficar pesado é porque você ergueu a ponta e enrolou na ponta ai vai aí você abaixa e aponta para baixo olha gente, que benção de Deus você está filmando bem? vamos subir para cima, se ele cair aqui ele vai embora é muito sinto aqui? lá tem umas partes fundas outra rasa, eu fiquei meio perdido olha aí gente segura aí Chiquinha segura Chiquinha, você vai filmar olha aí gente que benção de Deus quase perdi o fôlego e aí eu achei que lá era um ferro que tinha enrolado lá, eu preguei se bati a mão e eu com medo de me enrolar na linha que daí você ia ir pescar eu aí eu falei, essa linha enrolar em mim vai me... não, mas a linha me corta mas graças a Deus deu certo deu certo, eu achei que ia escapar aí ó, que lapa de peixe gente, vamos medir ele? Quantos quilos Chiquinha? um tetente aqui aí aí gente será que é piau sul? porque esse piau três pintas ele é ele é estreito né Chiquinha olha a largura desse piau aí gente, pegou um anzalzão grande para dourado segura aí Chiquinha o peixe que eu vou mostrar a boca dele para ele ver aí gente um anzalzão que eu ponhei para dourado gente ó, isso aqui não é um anzal de piau aí acho que é piau sul mesmo ó, porque é o dentão lá tem dois dentão na frente, o maior ó lá vamos medir o bruto ali gente aí você fala que dá quantos quilos? e quantos centímetros? cinquenta centímetros olha a Chiquinha mil cuidado então vamos lá eu falo que dá sessenta centímetros segura o peixe Chiquinha ó, cuidado cuidado que ele furou o anzal na mão vamos lá medir o bruto aqui ó agora eu tenho que achar minhas traias ficou lá né vou lá buscar chave do carro, canivete, farol eu não sabia se eu ia porque nesse rio aqui gente tem muita raia aí eu ficava assim e se eu pisar numa raia? o facão nós esqueceu da régua em casa só que o facão ele é oitenta centímetros aí dá pra ter uma ideia do tamanho dele põe perto do facão Chiquinha o facão é oitenta aí não põe no começo do cabo isso ó lá aí gente é calça mãe dá ele vai beirar sobrou uns abaixo de uns dez centímetros mas lá em casa nós vamos medir ele certinho tá vocês vão ver o tamanho do bicho ó aí olha gente o bicho tá bom na seda hein olha só a grossura ó dá mais de... desça aí dentro aí dentro tem problema aí é o lugar dele ele não indo lá pro barranco você tinha um pintado, um boato eu também tava puxando muito eu achei que podia ser um... um outro peixe um dourado um pintado aí gente que benção de Deus dedicar esse peixão aqui gente a todos os inscritos do canal ah vão medir no litro Chiquinha pra ver o tamanho dele que daí eles põe só medir o litro sabe o tamanho dele deitado? isso aí gente pra vocês verem ó se vocês tiverem a trena aí vocês medem aí o tamanho do litro e comenta pra nós ele é mais grosso do que o litro e é do mesmo tamanho do litro ó aí olha ó não, tá passando um pouquinho da boca do litro tá ali ó filma aqui Chiquinho o pai vai tirar o anzal da boca dele bambeia a linha aí pra nós você falar aqui isso tá bom como é que esse bicho pegou no lambari será que ele foi comer no lambari e pegou? porque não porque esse anzal aqui é grande ah não é que o peixe é grande também pegar o alicate não vai sair não bora lá pegou viu olha olha aí olha o tamanhozão do anzal esse anzal aqui não é pra piau é pra dourado pegou esse piau porque ó porque é piau gigante né olha o que ele fez no castor se não fosse o castor de aço ele tinha cortado ali ó macetou tudo o castor dá pra ver na câmera não? sim aí aí gente ó dedicar esse cuidado do dedo dedicar esse piauzão aqui a toda essa galera abençoada por Deus aí agradecer a Deus por esse peixe e vamos chamar na cara vamos pegar mais oferecer a toda a galera abençoada que acompanha nós Deus abençoa todos vamos chamar na cara amém aí gente quando a Florinda e a Chiquinha vão ficar pescando por aqui eu vou subir ali pra rima lá pra rima no rio mal em rosca e vamos tocar toca a rosa galera tá rosa eu vou subir lá pra rima pra ver se eu chamo umas bocudas na capa deixa eu descer por aqui aqui tem uma ribanceira tem que se cuidar ó ó vou lá ver se eu arranco umas bocudas em rosca sobrou um lambari aqui e e um chorão olha uma traíra pulando aqui ó o curiango cantando amanhã eu vou 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 comenta aí qual o nome que vocês conhecem e qual o som que vocês ouvem dele amanhã eu vou amanhã eu vou o trem quebrando o mato aí pra rima ver se eu pego umas traíra aqui na beira aqui ó tem uns aguapé ó daqui a pouco eu vou tá voltando lá pro acampamento de volta ó ó ah não aí você me quebra peixe aí gente ai que susto você me quebra peixe aí gente me comeu a isca aí gente quem vem correndo aqui pra me assustar ó mais você né mais você né eu vi a boia gente correu assim e deu umas duas afundadas eu porfisguei mas talvez sem nada de isca coloquei o chorão aqui agora ó ó fizguei o chorão assim ó ah gente só corrigindo um erro aí se for entrar na água pra pegar um peixe do jeito que eu entrei ali eu tirei o canivete se empolguei e tirei o canivete da cinta mas não podia ter tirado eu tinha que ter entrado com o canivete porque se causa se enrolasse na linha eu cortava a linha só uma dica aí pra vocês que for pular dentro do rio aí se tiver com a faca na cinta ou um canivete fica com ela que já aconteceu uma vez comigo isso aí só que eu tava com eu tava com eu tava com com a faca na cinta e cortei a linha porque depende do lugar que pegar se pegar no pescoço no braço e enrolar pode acontecer um acidente muito grave ó amanhã eu vou se eu falar pra vocês gente que eu acho que a piranha tá comendo tudo a isca à noite aí a traíra não vem na isca quando tem o cardume de piranha porque se elas virem a piranha chama elas na capa apaguei a luz aqui pra vocês verem como é que tá escuro voltar lá pro acampamento porque senão eles acabam ficando com medo lá e aqui tem umas onças pardas que ficam rodeando aqui a zebra aí gente vocês estão dormindo aí eu vou descer ali armar armar a vara ali pra baixo